Estamos aqui no município de Boa Saúde, aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional Paulinho, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Paulinho, vamos falar um pouquinho sobre as ações de governo. Como a gente comentava antes da entrevista, nós sabemos que as dificuldades são imensas. Mas de que forma você destaca os avanços nos dois pilares que merecem especial atenção, que é saúde e educação, Paulinho? Bom dia, Paulinho. Realmente, hoje a gente vive uma crise municipalista, que é notório a luta da frente municipal para reformular o impacto federativo, porque a gente vive um momento hoje que os municípios, a parte financeira, a gente está, de certa forma, em nenhum estado. A gente tenta fazer o máximo, mas se falta recurso, muitas vezes, para as ações, as ações basais, as ações mínimas no município. Mas, dentro de toda a crise, a gente vem conseguindo ter sucesso, certo? Hoje, a gente está com três anos de gestão e, nesses três anos de gestão, estamos aí, nos próximos dias, entregando duas unidades básicas de saúde, com conta da população, certo? Estamos também, entregamos uma escola construída com recurso próprio. Essa escola, eu tenho certeza, é uma escola que a estrutura dela não deixa desejada nem uma escola, nem um lugar de estar, certo? Até mesmo o público, a gente sempre tem como referência o privado, mas eu digo a você que não deixa desejada nem uma escola privada da nossa região, pela qualidade da estrutura, a qualidade oferecida aos alunos dessa escola, então, é uma satisfação para a gente, a gente inaugurou agora em dezembro. Fora isso, também, com recursos próprios, estamos construindo outra escola aqui na sede do município, uma escola nova, com todos os padrões de acessibilidade. E aí, na área da educação, a gente também, ao longo dos três anos, nós temos conquistas, o município hoje conta com seis ônibus novos para o transporte escolar, todos adequados às normas do CONTRAN para o transporte dos alunos. E agora, esse mês, eu tive a felicidade do município poder comprar um Sprint, um carro novo, em 16 lugares, para também fazer o transporte desses alunos com a qualidade merecida que o município quer oferecer à nossa aluna. Então, assim, são ações que a gente vem enfrentando em dificuldade na recaça da gestão, passando por isso aí, salário dos professores, salário do município, todo pago, rigorosamente, dia, a gente tem conseguido pagar, cerrado com o país nacional.